Marília Mendonça faz uma live e acabou citando o Gustavo Lima Foi muito massa essa live, roda a vinheta aí rapaz Ô Tony Bonito, bom eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Agora já vai deixando o dedo no like aí se você gosta da Marília Mendonça, do Henrique Juliano, do Gustavo Lima Os três estão neste vídeo aqui e já vai comentando também Se inscreve no canal, vamos bater 320 mil inscritos Vamos já mudar a meta para 330 mil inscritos aqui Segue a gente lá no Instagram, a gente está postando muita coisa por lá Agora que a gente está em quarentena Bom galera, a Juliana não está aparecendo aqui por causa que a gente está em quarentena Então a gente não pode sair de casa, ir para outro lugar e tudo mais Ainda mais a gente que é de São Paulo, a gente tem que evitar Então por isso que eu estou aqui de plantão gravando vídeo para vocês Bom galera, por conta do coronavírus, muitos cantores, lógico né Foram obrigados a cancelar ou adiar os seus shows E eles decidiram, começaram a fazer lives aí no Instagram, no Youtube Muita gente fazendo live No Youtube uma live muito massa que eu vi foi do Vitor e Cadu E uma que repercutiu muito foi o da Marília Mendonça né Porra, a principal cantora brasileira A live dela sem dúvidas que iria repercutir né Mas a Marília não fez só 30 minutos de live não rapaz Ela fez 4 horas de live nessa sexta-feira E ela promete na semana que vem Ter mais lives aí, ela cantando, chamando outros cantores e tudo mais A live da Marília foi muito interessante Porque ela chamou muitos cantores, entre eles O seu namorado, o Murilo Rufi Chamou a Maraíza Chamou um compositor que eu esqueci o nome Mas o ponto alto da live foi quando ela chamou o Henrique Juliano E é difícil, você sabe Que o Henrique, é difícil ele aparecer nas redes sociais Por isso foi um momento, um ápice né Porque o Henrique e Juliano são engraçados e tudo mais E aí a gente vê esse lado do Henrique e Juliano e da Marília Mendonça Numa resenha É difícil né, os fãs, a galera que acompanha Ver este momento Normalmente eles só estão falando sobre música e tudo mais A Marília também chamou a Luísa Foi quando a Marília cantou a música nova Depois eu vou colocar uns trechinhos massa aqui Depois do assunto principal deste vídeo E aí começou a resenha né O Henrique começou a provocar ali a Marília Mendonça A Marília Mendonça começou a ficar contra a parede e tudo mais Foi uma resenha muito massa Aí a Marília começou também a provocar o Henrique E o Juliano Por causa do Big Brother Brasil né Por causa da Emily e da Gabi Que eles já ficaram com elas e tudo mais Aqui tá melhor que BBB Inclusive o galera Nossa, ainda bem que tá melhor que BBB né gente Ainda bem Inclusive vagas pra BBB encerradas, tá bom Todo mundo casou Gente, isso é uma piada Alô Emily, alô Gabi Acabou, acabou E é uma piada E aí tem uma parte que a Marília perguntou pro Juliano Quem ele gostava mais O cantor que ele gostava mais do grupo do WhatsApp Tem um grupo do WhatsApp lá Que só tem cantores Aí ela jogou assim O Thiago Brava? Aí o Juliano deu essa resposta aqui Não, mas quem você mais gostava lá? Eu mais gostava Só respondo no grupo Era o Thiago Brava? É proibido falar fora do grupo Era o Thiago Brava? Mais ou menos Esse não né Ah tá Ó o Thiago Brava aqui Pera aí então Já que você quer Você quer responder Já que você quer Tem o Henrique Ele pegou a sacada ali rapidinho E já falou Ah então você quer provocar o meu irmão né Alguma coisa do tipo Aí ele quis colocar a Marília na parede Quem é o cantor solo que você prefere Aí no mercado sertanejo Marília? Pra quem não sabe Cantor solo que tem por aí Vamos lá Tem o Murilo Ruf Tem o Gustavo Lima Tem o Luan Santana Tem o Felipe Araújo Tem o Isael Novaes Lucas Luc Tudo mais E aí a Marília deu essa resposta aqui Já que você quer Colocar o meu irmão Tem saída Diga Saída eu tiro Responde pra mim Quem é o seu ídolo cantor solo? Gustavo Lima Gustavo Lima e você E aí na sequência O Juliano Falou Ah o Gustavo Lima do Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Pô Pera aí Ô Juliano Pelo amor de Deus Gustavo Lima do Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Não rapaz Você tá um pouquinho atrasado Do 100 mil Do Do Milu Do A Gente Fez Amor Agora do Último Álbum Não é Verdade Sem mil não Pô Juliano Você tá um pouquinho atrasada E desatualizada E aí a Marília Mendonça Foi rápida ali no gatilho E falou a música Cidade Acordada Ela falou Não O Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Pelo amor de Deus Quem gostava de Tchê-tchê-tchê-tchê Na época era legal Na balada E tudo mais E aí a Marília Mendonça Foi esperta E pegou Uma música antiga Do Gustavo Lima Porém ela pegou Uma música romântica Muito boa Que é Cidade Acordada Que se não me engano Foi gravada Em 2016 2017 Confere aí Gustavo Lima e você Essa música não É, Gustavo Lima Mas essa música não Qual a que você mais gosta O calor O carro parado No meio da rua O medo em vacina E continua sendo Ando virando em play Na madrugada E querendo terminar Em casa Olha a cena que tá acontecendo Sei que é loucura O amor tá batendo O amor que passou Não pensamos em graças A gente duvida A cidade acordada E o de vocês? Quem é o cantor solo de vocês? É cantora, né? É o cantor só de vocês, é cantora, né? O cantor, Daniel Deixa eu te falar E a cantora? Eu vi uma menina falando assim, aqui tá melhor do que bebê A cantora é tu, né? E aí, o que vocês acham, rapaz? Dessa resenha aí da Marília Mendonça Com Henrique e Juliano A Marília, eu acho que ela se saiu muito bem Ali, mesmo o Juliano Mesmo o Henrique tentando colocar ela na parede Ali, foi muito engraçado Foi muito massa esse momento Turma, pensando já nessa resposta da Marília Mendonça Ela já falou que vai ter um feat com Jorge Matheus Já pensou os maiores cantores solo Feminino e masculino na mesma música Imagina a Marília Mendonça chamar o Gustavo Lima Meu Deus do céu Foi engraçada essa resposta Porque a Marília Mendonça dificilmente Fala sobre o Gustavo Lima Fala sobre ele, não é verdade? E vice-versa Difícil também ver o Gustavo Lima falar sobre a Marília Mendonça Então foi muito interessante essa resposta da Marília Quem sabe um feat aí, ó Eu sei que o Gustavo assiste a gente Aí, Gustavo, já chama a Marília pra um feat aí Que eu tenho certeza que vai ser bom demais, rapaz Aí é pra acabar as cachaça mesmo, rapaz Meu Deus do céu É pra acabar as cachaça e sofrer, né, rapaz? Enfiar o chifre no asfalto e sair arando E aí, turma, o que vocês acharam? Agora eu vou colocar uma parte muito bassa também Que é quando a Marília Mendonça canta uma música nova Que eu gostei demais dessa música Eu pirei nessa música Ela cantou quando a Luísa tava participando da live É uma música que ela vai gravar Confere aí Só vou ver se eu lembro de tocar ela aqui Tem todo o tempo do mundo, amor A gente tá de quarentena Relaxa Que drama é esse que cê tá fazendo Cê nunca foi assim Tem algo aí Que quer contar pra mim Já tem os dias que cê anda estranho Levando o celular até pro banho E vez em quando te pego Cochichando pelos cantos Eu nem falo nada Tô sempre tão calada Com me cansar Tô cansado Tô cansada Agora desempuxa Fala o que tem pra falar Você não vai me machucar Se for traição Tô preparada Joga tudo na minha cara De você não espero nada Vem Que moda é essa hein Pelo amor de Deus Quando a Marília Mendonça Escolher uma música ruim Acho que eu vou fechar esse canal aqui Porque pelo amor de Deus A minha tá acertando uma atrás da outra E aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pra manter vocês atualizados aí Vocês que estão em quarentena Consoma os nossos vídeos aí Faz uma Faz uma maratona aí do TV Meu Sertanete Que a gente tá colocando Vídeos diários aqui Semana que vem A gente também vai fazer Vídeos diários pra vocês E se a gente não fizer Dois vídeos por dia hein Se vocês gostarem Ajudarem a gente com like Vamos bater dois mil likes Nesse vídeo aqui E comentar bastante Que a gente sempre vai trazer Vídeos muito bons pra vocês Tchau obrigado Apertando o botãozinho vermelho Comenta aí rapaz Fum Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Comenta aí Pra vim Apertando o botãozinho vermelho Deixa eu colocar